Dessa vez eu estou aqui no bairro do Coroado, onde aconteceu um crime brutal. Um homem identificado como Valdisson Lima dos Santos, de 27 anos, foi executado com 25 tiros aqui no bairro. Esse homem veio visitar uma prima que mora aqui na região do Coroado e ele percebeu que estava sendo perseguido por três homens que estavam num carro Prisma de Cor Prata. No momento que ele percebeu que ele estava sendo perseguido por esses homens aqui nas ruas do Coroado, ele saiu correndo aqui pelas ruas do bairro. E esses homens também que estavam seguindo o Valdisson saíram correndo atrás dele e o avistaram próximo ali à rua 5 de Junho e o Valdisson entrou dentro de uma casa de uma moradora e esses homens também entraram e executaram o Valdisson com 25 tiros. Isso mesmo, Alex. De acordo com a polícia militar, esse homem já tinha envolvimento também com o tráfico de drogas. A polícia foi acionada quando houve essa ocorrência aqui, fez a vistoria aqui pelas ruas do bairro, Alex, mas não conseguiu encontrar os autores dos disparos. Esse crime está sendo investigado aí pela DHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestres. E eu volto, Alex, com você aí no estúdio do programa Amazonas Diário.